O Project Odyssey apresentou novos resultados das investigações aos roubos de automóveis. Foi o detetive da Peel Regional Police, Greg O'Connor, quem assumiu diante dos jornalistas que a polícia de Peel já andava a recolher informações sobre veículos roubados em Brempton, desde outubro do ano passado. Os agentes recuperaram primeiro dois veículos roubados. Em dezembro de 2023, a polícia foi informada sobre um caminhão de transporte carregado de veículos roubados em Mississauga. A polícia conseguiu interceptar esse caminhão em Brempton e o condutor foi detido. O'Connor alega que uma empresa de caminhonagem local gerida por uma família foi identificada como sendo responsável por facilitar e carregar o transporte de veículos a motor. Estes indivíduos estavam a facilitar o carregamento de veículos roubados através de centros intermodais, locais na área da GTA e viajando pelo corredor da Highway 401 até ao porto de Monte Real, disse O'Connor. Os veículos destinavam-se a ser exportados para os portos dos Emirados Árabes Unidos e para o porto de Oman. Os investigadores deslocaram-se então ao porto de Monte Real, onde foram abertos 37 contentores com a ajuda da Autoridade Portuária e do Canadá Border Service Agency. Aí foram recuperados 114 veículos roubados, bem como três caminhões de transporte. Outros 255 veículos roubados foram recuperados em toda a região de Peel, avançou a polícia. No total, através do chamado Project Odyssey, O'Connor disse que 369 veículos no valor de 33,2 milhões de dólares foram recuperados antes de serem destinados a sair do país. 16 pessoas foram detidas e acusadas de 322 delitos relacionados com o roubo de automóveis. No entanto, a polícia identificou 26 suspeitos relacionados com a investigação. Há 10 suspeitos pendentes com mandatos de captura. Você vai ser arrestado na região de Peel se você cometem nefarious acts como esse. Muito obrigada. Obrigada.